Um e-mail. Lynn e sua avó Lucy visitam São Paulo. Elas estão em um restaurante. É muito bom estar aqui de novo. Quando foi que você morou em São Paulo, vovó? Há 30 anos. Vamos ao museu agora? Sim, mas primeiro eu preciso ir ao banheiro. Lucy vai ao banheiro. Um homem entra no restaurante e vê Lynn. Você parece uma pessoa que conheci há muitos anos. É mesmo? Sim, eu gostava muito dela. Mas eu não sei onde ela está agora. Lucy volta do banheiro. Lucy, é você! Quem é você? Sou eu, Marco! Você nunca respondeu as minhas cartas. Eu nunca recebi as suas cartas. Viajei por muitos países. Mas estamos aqui agora. Podemos finalmente ficar juntos. Agora eu estou indo ao museu com a minha neta. Da próxima vez, envia um e-mail. Países. Viajei. Banheiro. Cart, moro.